Olá, pessoal! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Aqui quem fala é a Joquebra de Araújo e hoje eu vou estar ensinando para você esse lindo cacho de rosa. Olha, gente, esse risco é da nossa postila volume 4, o risco de número 4. Se você ainda não adquiriu a sua postila, quer fazer as videoaulas juntamente aqui comigo, eu vou estar deixando o link de contato aqui na descrição desse vídeo, onde você pode estar adquirindo a sua postila por um preço bem acessível, gente. A nossa postila está no valor de 15 reais, todas as minhas postilas, elas custam 15 reais. Então, se você quer adquirir, é um preço bem acessível, gente, ela já vai todas em PDF, no pontinho só de você imprimir e passar aí para o seu tecido, tá bom? Então, gente, esse aqui é da nossa postila volume 4, a postila só de rosas. Deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa postila, tá? Essa daqui, se você não adquiriu essa daqui, gente, ó, ela contém 15 riscos, são só rosas, tá? Muitas pessoas me perguntam se tem outro tipo de flor, não, só rosas, porque são para jogos de cozinha, são riscos fáceis de você pintar e ela só tem rosas. Então, a gente já está fazendo aí a nossa quarta aula aqui da nossa postila, os riscos vão estar todos em videoaulas aqui no canal, tá? Então, se você quer aprender a pintar rosa, essa vai ser uma maratona aí, gente, de pintura em rosa. A gente vai pintar várias cores de rosa, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o nosso risco, então, esse aqui é o nosso projeto. Eu vou estar ensinando para você aí esse lindo cacho de rosa, gente, olha que coisa linda. Já imaginou você fazer um jogo de cozinha ou um jogo de almofada com esse cacho de rosa? Fica lindo, gente? Maravilhoso, tá? Se você quer aprender, vem comigo. Pronto, já passei aqui o risco para o tecido. Vou iniciar pela sombra, tá? A gente vai fazer logo aqui a sombra. Na sombra, eu vou fazer, vou trabalhar com o clareador, o pincel da Castelo C558, o número 0. Esse aqui é um pito A. Já tá bem gasto, já esse aqui. Então, eu gosto de trabalhar com ele porque eu consigo entrar nos lugares pequenos. Então, aqui, ó, vou com o clareador. O meu clareador, gente, tá um pouquinho de glitter. Gosto sempre de colocar glitter. Dá mais um charme na pintura, né? Então, gente, eu começo com o clareador. Eu não vou fazer sombra na pintura completa, não. Eu vou fazer sombra só em alguns pontos. Essa parte de cima aqui, eu vou trabalhar com o tom mais claro. A sombra, gente, é opcional. Não, você faz a que você achar melhor, tá? Não é obrigado você usar essas mesmas cores que eu tô usando aqui. Ó, trabalhei com o clareador. Vou trabalhar com o lilás bebê. Aqui, eu já passei, ó, o lilás bebê. E aqui, eu vou trabalhar com o lilás bebê. Dando umas pinceladas aqui. Respeitando aqui, o cabinho do nosso, da nossa margarida. Pronto, aqui eu já coloquei o lilás. Aqui também. O tom lilás é um tom bem fraquinho. E com o clareador, ele fica mais fraquinho ainda. Então, por isso que eu gosto de fazer sombra com o lilás. Esse aqui é o lilás bebê. Olha, gente, que legal que fica. Vocês não tão dando pra perceber, porque ele é um tom bem clarinho. Mas ele, mas aqui eu estou vendo que é uma cor bem, bem bonita, gente. Vou colocar aqui também. Aqui abaixo desse botão. Eu vou trabalhar com clareador. Gente, esse caixa de rosa ficou muito lindo. Então, pra você fazer aí um jogo de cozinha com esse caixa de rosa nessa tonalidade. Usando aí as cores mais assim, pra o tom de vinho, gente. Fica muito lindo. Olha, aqui eu já passei o clareador e vou trabalhar com o lilás bebê. Pronto, gente. Essa parte aqui, ó, vai ficar sombra. Uma sombra mais clarinha. Vou pegar o cinza chumbo. Vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel lixado e aparado. Esse aqui é o número 10 da Condor. Trabalhar aqui com o cinza chumbo. Ó, tinta só no cantinho do pincel. Vem aqui. Respeitando aqui os cabinhos da margarida. E vou expumar bem. Só um cantinho de pincel. Não quero essa sombra muito forte. Então, vai ficar um pouco clarinha aqui. Depois, eu pego uma esquinha do sépia. E só dou uma sujeirinha aqui. Pra ficar uma tonalidade bem diferenciada, ó. Pronto. Aqui, ó. Joguei um pouquinho do cinza chumbo. Aqui também. Deixa eu puxar aqui. Aqui também. Aqui também. Só na parte de cima aqui, ó. Que eu vou colocar o cinza chumbo. Aqui, eu já vou trabalhar com o sépia e o caqui. Caqui, caqui. Gente, eu chamo caqui. Não sei como é que você chama aí a cor caqui. Eu vou chamar caqui. Pronto, ó. Já fiz aqui a sombra. Já escureci. Eu vou escurecer aqui também. Não é muito, gente. Você coloca só um aesquinhão. Só no cantinho do pincel. Gente, esse vídeo ele vai ficar grande. Eu vou fazer eles em duas partes. Vou mostrar aqui pra vocês sombra, piso. E a pintura das margaridas com folha. Em torno aí de duas, três partes, gente. Pra não ficar tão longo o vídeo. Pronto. Nessa parte aqui de cima. Já tá quase pronta. Agora eu venho aqui, ó. Pra parte de baixo. Agora eu venho escurecer aqui. Esse ladinho aqui embaixo desse botão. Também não pode ser muito escuro, gente. Você coloca um pouquinho e vai esfergando. Até a tinta ficar uma corzinha mais clara. Pra fazer sombra, gente. Eu gosto de trabalhar com o pincel de cerdas mais durinha. Se eu não trabalhar com o pituar. Eu gosto de fazer com o pincel de cerdas mais dura. Nessa parte aqui de sombra mais clarinha. Eu já fiz. Agora eu vou passar aqui pra parte de baixo. Troquei de pincel e agora eu vou trabalhar essa parte de baixo com o clareador. Pronto. Passei o clareador. E agora eu vou trabalhar com a cor Kaki. Tinta só no cantinho do pincel. E vou trabalhar aqui com a cor Kaki. Gente, eu nunca sei chamar o nome dessa tinta. É Kaki ou Kaki? Como é que vocês chamam? Eu toda vida quero chamar de dois jeitos. Olha, vou trabalhando aqui só com o cantinho do pincel. Trabalho com o cantinho do pincel. Virar a tinta pra o lado do risco. E ver um esfumando, ó. Puxando pra baixo. Mescla bem. Pra ela não ficar marcada. Quanto mais você mesclar, mais ela vai espalhar e vai sumindo, ó. Vai ficando um tom mais escuro e um tom mais claro. Ó. Pronto, aqui eu já passei a cor Kaki. Vou trabalhar com a cor sépia. Só no cantinho do pincel. O sépia é só um pouquinho. Coloco e vão trabalhando. Quando a pintura estiver totalmente seco, aí você vai e retoca com o sépia pra ele ficar uma profundidade maior aqui abaixo da rosa. Ó. Com a sujeirinha do pincel, eu só dou umas pinceladas aqui, ó. Não precisa você fazer em toda a sombra, não. Só tô dando umas pinceladas pra ficar assim um tom meio que amarelo. Pra ficar com a tonalidade aqui do piso. Pronto, já fiz aqui a sombra. Agora, a gente vai fazer a pintura das folhas com a pintura das margaridas. Aqui no canal, a gente já tem pintura de passo a passo das margaridas. E hoje, eu vou ensinar aqui pra vocês a pintura da folha. Peguei um pincel da Kondo 421 pra mim preencher esses espacinhos aqui, ó. Onde tiver um espacinho desse, você vai preencher. Na pintura da margarida, eu vou passar clareador. Só nas pontinhas da pétala. Ó, só na pontinha da pétala. Vou pegar um pincel da Castelo C522, o número 10. E vou fazer a profundidade logo aqui da margarida. Vou começar aqui no centro. Faço como se fosse o contorno aqui, ó. Coloco bastante tinta. E depois, ó, eu vou puxando. O pincel de lado. Eu não levo o pincel reto. Eu levo de lado, fazendo aqui como se fosse a sombra de cada pétala. Olha, gente, como é que vai ficando. Feito isso, eu volto fazendo esse movimento. Vou pegar o branco, tinta só no lado do pincel. E vou fazer as pétalas da margarida. E aí Vou fazer aqui o formato das pétalas. E aí Quando você for desenhar a margareda, você faz todas as pétalas certinho. Você faz o risco certinho. Pra quando você for pintar, você seguir risco. Aqui eu tô seguindo o risco. E aí Aqui tem uma pétala pequena. Só dou uma pincelada aqui. Pronto. Eu vou fazer com essa aqui do mesmo jeito. Eu já fiz aqui a pintura desse girassol. E eu vou fazer essa aqui do mesmo jeito com vocês. Vou pegar o branco. Vou colocar aqui Um pouquinho de branco. Venho com o branco. Termino de preencher com o amarelo ouro. O pincel que eu estou trabalhando aqui é o da Castelo C522, número 8. Lembrando pra você, onde você pode encontrar esses pincéis? Com a Flávia. Eu vou estar deixando o link aqui de contato pra você adquirir os seus pincéis. Você compra eles lixados, é aparado. E você compra eles sem ser lixados. Então, vamos agora com o caramelo. Tinta só de um lado do pincel. Vira a tinta pra baixo. E vou sombrear um lado aqui do miúdo. Vou sombrear aqui. E dou uma pinceladinha aqui no meio, como se fosse uma meia lua. Vou pegar um pouquinho do cerâmica. Também só no cantinho do pincel. Vira a tinta pra baixo. E dou uma leve escurecida aqui, ó. Não vou cobrir todo o caramelo. Só dou uma leve escurecida. Aqui também. Se você quiser vir direto com o sépia, também dá certo. Agora eu venho com o esquinha do sépia. Só no cantinho do pincel. Venho dando uns batidinhos aqui embaixo. E aqui também com um pouquinho do sépia. Peguei aqui um pincel da série 421 e o branco. Eu vou dar uma leve clareada aqui nessa parte de cima. E aqui. E aqui. Com o sépia. O sépia só no cantinho do pincel. Ó. Vão dando batidinhas assim, ó. Meio aqui aleatória. Pronto. Com o pincel filete e o sépia, eu realço mais aqui, ó. Puxo aqui. E com o branco, eu vou dar mais uma clareada aqui nas pétalas. E venho com o branco, realçando mais as pétalas, ó. E aí Pronto. Agora eu vou fazer a pintura das folhas. Nas folhas, eu vou trabalhar com o verde pinheiro. Ó. Vou fazer uma nevurinha aqui e vou puxar pra um lado. Estou trabalhando com o pincel de número 8. Desse lado aqui eu venho com a cor verde pinheiro. Verde musgo. Desço um pouquinho aqui também. Aqui, ó, abaixo da rosa tem que ficar um pouquinho mais escuro. Então, venho com o verde pinheiro. E agora eu vou terminar de preencher com o verde folha. Vou pegar um pouquinho do verde pântano. E vou dar uma leve escurecida aqui, ó. Só um pouquinho aqui no cantinho da folha. Não pode ser a folha completa. Que eu vou colocar só aqui no cantinho da folha. Feito isso. Vou trocar de pincel. Peguei aqui um pincel da condo, 421. Com um pincel de cerdas macia. E o verde kiwi. Eu vou fazer aqui a nevurinha dessa folha. Ó. Tiro o excesso, ó. Dou uma pincelada. E volto tirando o excesso. Então, só do lado do pincel. Faço a nevurinha. E puxo pra um lado. Posso pegar aqui, ó. Soltar umas pinceladas aqui na bordinha da folha. Desse lado aqui, ó. Eu vou fazer uma viradinha. Viro a tinta pra cima. E faço esse movimento. Quando ela secar, eu volto. E faço um retoque aqui, tá? Pronto, gente. A folha, eu faço ela desse jeitinho. Se você quiser fazer essa folha. Desse modelo, ela é muito fácil pra você fazer, tá? Então, eu vou fazer a pintura das outras folhas. E eu já volto pra nós fazer a pintura do botão.